E garanto que não tem Olha que lago lindo Olha o anão ali Olha Vamos ver se ela vai Está do lado direito na ida Parou Ai, estafada Ou é um anão ou pirarucu pequenininho Está vendo ele? O que é que será, Salmo? Olha lá Pirarucu Vamos ver se ele pega Cabeça dele Vai Pegou Aí, cara Tiraram o cu, mano Meu Deus do céu Meu Deus do céu, velho No frog, Salmo Uhul Meu Deus Eu não acredito Meu Deus do céu, velho Saulo do céu Eu achei que ia arrebentar tudo na fisgada, rapaz Ah, meu Deus do céu Moçada, no visual, cara Que coisa mais linda Olha só, cara Ah, eu não acredito nisso Eu achei que ia arrebentar tudo, Salmo Olha que fisgada louca, mano Moçada, meu primeiro pirarucu No frog De a pé, cara Que loucura, Salmo Ai, que massa Vamos tentar tirar ele aqui Cara, que pancada linda Que pancada linda Mano do céu Ai Ai, cara A força desse bicho, mano Cara, que sensacional, velho Eu nunca imaginei que isso ia acontecer Vai, chega Senão daqui a pouco tu vai escapar Vem cá Vem cá Não, não, não Vem cá Cara, saldo do céu Juro por Deus Eu achei que ia rachar a vara no meio Na hora que eu pisguei Pesado p******, mano Ixi, agora Eu quero ver ele abrir a boca Caralho Como é que não estourou Galera Se liga nisso Meu Deus Cara, deve dar uns 5, 6 quilos 6 quilos, moçada 6 quilos na 17 libras Olha só Que loucura, meu irmão Eu nunca imaginei a minha vida Que ia pegar um Pirarucu no frog, mano Ai Caraca, velho Só deixa eu ajeitar ele aqui Porque eu não quero machucar ele Cara Seguinte, vou tirar umas fotos dele aqui E a gente já volta pra soltar Beleza? Eu não sei nem segurar isso aqui, rapaz Aí, ó Olha só que lindo, cara Olha só Isso é Amazônia Isso é Amazônia, meus amigos Vai, cara Vamos embora Moçada, que loucura Pro pessoal do YouTube aí, ó 1.217 libras Achei que ia rachar no meio na fisgada Não achou A Benton X E uma linha 50 libras, né? Estamos na Amazônia Beleza? Vamos lá No prog, meus amigos Vem cá Pessoal Ó Só não se diverte na Amazônia Quem não quer Olha que lugarzinho aqui, ó Pra quem é lá do sul Pescador de traíra Que acompanha o Solto Fishing Brasil Sabe que eu gosto muito Desse tipo de estrutura Saia aqui rapidinho Finalzinho de tarde Só pra brincar Ver se eu achava Umas aruanã e umas traíra Pescando de frog Na Amazônia Olha aí, ó Que aruanãzinha linda Pessoal Isso aqui fica grande, tá? Fica aí com 80, 90 centímetros Peixe que chega assim 4, 3, 4 quilos Extremamente esportivo e brigador Olha aí, ó Pegou no frog Vou mostrar pra vocês Vou tirar aqui Esse bicho aqui Ele é meio doido, tá? Tem um certo cuidado Olha aí, ó Deixa eu soltar aqui, ó E aí eu já vou mostrar O frog pra vocês Aí, ó Aruanã Peixe doido, tá? Mais conhecido como Macaco d'água Olha aí, ó Brincadeirinhazinha Monsters da matadeira Olha aí, ó Show, né? Vamos lá Vamos tentar pegar mais um Ah, meu Deus do céu Acho que eu desapego Ah, vai despechando, vê? Vai daí Aí, né? Ah, garoto Agora sim Agora sim Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Eu me divento com essas bichinhas, rapaz Não tem jeito, não Rapaz, que lapada Pegou essa? Cara Não sei se as pessoas vão entender isso Que eu tô na Amazônia Pegando traíra Mas Espero que entendam, né? Espero que entendam A minha diversão Já tô há três semanas Pescando aqui Já peguei muito tucunaré Essa semana que passou Hoje eu falei Quer saber? Vou dar uma brincadinha Com as traíras Saudável Inteirinha Será que o Pirarucu come uma inteira dessa? Hum Come umas três de uma vez só, né? Ou mais Ou mais Vai lá Vamos lá Vamos tentar pegar mais uma aí E o Monster Frog aqui Guerreiro, menino Guerreiro Vamos lá Vamos atrás de mais Boa Agora pode terminar Aí, ó Aqui a brincadeira É garantida, moçada Mais uma Agora Uma das minhas, né? Uma traíra Vem cá Mais uma no Frog Essa aqui não dá pra bobear, não Essa não dá pra bobear Nem um pouco Vai, garota Olha aí, ó Tarariras Pra quem gosta, né, pessoal Que acompanha aí Sabe que eu sou apaixonado por esse peixe Vai Ó De novo O mesmo Freud Monster Z Mesmo que Tá saindo os peixes pequenos Eu tô usando os 70 Eu prefiro ele pra arremesso Então Tá dando certo Vê se eu pego mais uma aí O Saulo tá me ajudando aí A gravar Vamos ver se a gente pega A fisgar de uma traíra aí Tá bom? Vamos lá Vamos lá Tchau. Tchau. Tchau.